Salve, salve, rapaziada! Beleza! Estamos aqui com mais um vídeo, rapaziada! Tchau, tchau! Pô, já querendo chover, o tempo tá frio. Vai dizer, tá sem sol, né? O clima já esfriou mais. Já são mais ou menos 12 horas pra você ver que o tempo tá frio. Já são 12 horas, ó. Um ladão, bom demais. Tô devagarzinho hoje, né? Ela bota 100, rapaziada. Mas não vou botar 100 não pra não atrapalhar algum áudio da câmera pra não ficar aquele estiado, beleza? E o pneu da frente também tá baixo. Nossa vez, quando eu vim, o pneu trazendo tava baixo. Agora adiante, depois é 1,80. Não consigo botar trava não, ó. A ventania tá grande demais, a ventania. Agora a venta não falta não. Só conversa aí com quem tá lá. Tô com uma bolsa na sua, tem que tá com o peso desgraçado. Tô com um saco aqui aí embaixo. Saudade da porra de dar um céu, rapaziada. Saudade dessa aí, viu? Saudade dessa aí, rapaziada. Até eu no vídeo por aqui. Fica no Instagram aí. No Facebook. Logo após aí, é nóis. Aí até o próximo vídeo tem mais aí, beleza? Falou, falei, fui! Fui!